Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estejam todos bem. Meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é a pedido de uma inscrita do canal, é a Arrieti Rudinic, tá? A Arrieti pediu que eu falasse sobre essa plantinha aqui, que é mais conhecida como Orelhinha do Shrek, mas o nome dela, o nome científico é Crassula ovata gollum. É uma planta que eu gosto muito, acho ela muito bonitinha, até exótica. Eu trouxe esse baita vazão aqui porque é onde eu tenho a minha maior, né? Eu acoplei, eu quis fazer um vaso só de Crassulas, né? Com algumas Crassulas, né? E aí eu coloquei três Crassulas aqui, inclusive a Crassula ovata, né? E essa onde ela folia também. Ali eu também coloquei aqui, só pra harmonizar aqui, né? Um vaso bem bonito de uma Crassula ovata também, que tá com as bordas bem vermelhinhas. Bom, quero agradecer a Arrieti por ter pedido esse vídeo, que acredito que vai ser útil também pra muitos de vocês. Muito obrigada por estarem aqui assistindo o meu vídeo, espero que fiquem até o final. Bom, essa planta aqui, a orelhinha mais conhecida como orelhinha do Shrek, tem gente também que chama ela de dedos de ET, por causa do formato, né? E orelhinha do Shrek porque ela realmente aqui, ó, esse formatinho aqui de cima, né? Parece uma orelhinha do Shrek mesmo. Esse é um nome popular, né? Ela é originária da África do Sul, essa planta. E interessante, gente, que ela sofreu, digamos, uma mutação, né? Ela é uma mutação dessa aqui. E até pus as duas juntos aqui na época que eu plantei, porque a orelhinha do Shrek, né? Essa Crassula gola, o vata gola, ela é uma mutação dessa aqui. Ela teve, ela sofreu uma modificação, não sei dizer pra vocês porquê, e ficou desse jeito aqui. E é uma planta muito amada, né? Então, vamos falar um pouquinho dela. O solo pro plantio dela é o mesmo que nós usamos pra suculenta, né? Aquele solo bem drenável, bem poroso, né? Onde a gente rega e a água rapidamente passa pelas raízes e já escorre. Por falar em rega, a rega dela pode ser um pouquinho mais, ela gosta de uma rega um pouquinho mais do que outras suculentas. Não solo encharcado, mas ela gosta de mais rega, né? Porque o substrato fique um pouquinho mais úmido, não deixar ele secar muito, né? A propagação dela é através de folha. Eu não tenho nenhuma folhinha brotando aqui, até gostaria de ter uma folhinha brotando. Eu tenho outro vaso dela, depois eu vou mostrar uma outra ali. Ela pode ser propagar por folha ou por mudinhas, por estaca também, ou por essas mudinhas, tá vendo aqui? Aqui, ó, onde eu tô com o dedo, aqui tem uma muda, aqui tem outra, né? Em volta do caule vai formando algumas mudinhas. A gente retira essas mudinhas, né? Que nem essa daqui, dá pra puxar, acho que com a mão. A gente retira, essa daqui ela tá bem lá na raiz, ó. Tirei, tá vendo? Tirei, é uma mudinha, a gente faz mudinha, que a gente chama de muda por estaca. E aí, a gente vem aqui, eu já preparei um vasinho, ó. E faz isso, pronto. Fiz uma mudinha dela, vou fazer mais uma. Eu até quero fazer mudinhas, por isso que eu vou aproveitar esse vídeo, tá, gente? Eu vou tirar aqui, ó, eu quebrei. E assim mesmo, eu nem vou passar canela. Pronto. Então, aqui, olha, que ela começar a enraizar, e a gente começa a regar ela. E já pode, como essas minhas aqui já estão acostumadas no sol, já até pode colocar ela, depois que ela enraizar, no solzinho da manhã. Como são mudinhas novinhas, pequenininhas, então, não é o ideal colocar no sol agora, tá? Tá bom? Então, era isso que eu queria falar. E aqui tá as duas mudinhas, olha. Certo? Então, agora, eu vou... Eu fiz de propósito essas mudinhas, eu queria tá fazendo mesmo, mudinhas dela. Eu tenho mais vasos aí no quintal, acho que eu tenho mais... Eu tenho mais dois dela, pequenas ainda, um tá aqui, eu vou mostrar. Então, aqui tá feita a mudinha. É, que eu esqueci ainda de falar. Agora, como essas mudinhas não tem raiz, vocês viram que eu cortei ali sem raiz, né? Tirei. É, eu não vou regar, tá? Eu vou deixar ela guardadinha aqui, por mais ou menos uma semana. De vez em quando eu venho dar uma olhadinha, ver se ela já tá enraizando. Às vezes, a gente não precisa nem tirar da terra. Às vezes, você puxa assim, ó. Que ela tá firme, já sabe que tem raiz, que tá prendendo já lá o substrato. Aí, a gente já pode começar a regar, tá bom? Importante falar isso. Fez a mudinha. A mudinha não está enraizada, não regue. Espera ela enraizar, né? Esse substrato que eu fiz pra isso, eu coloquei um pouco mais de vermiculita, que facilita o enraizamento, tá bom? Então, essa dica aí. Aí, depois de uma semana, aí vai depender de cada lugar que ela vai ser cultivada, né? Uma semana, sei lá, dez dias, não sei. Folha. Eu não sei se tem alguma folha brotando aqui, acho que não. Eu não tenho nenhuma folha brotando. Vou até pegar uma folhinha que tá aqui, ó. E vou colocar aqui pra tentar fazer de folhinha. Tem uma outra aqui que caiu. Essas folhinhas que caem, às vezes, aqui no substrato, ela brota. Depois eu pego. Então, tá. O que mais que eu vou falar? O ambiente dela. Bom, propagação, já falei. O ambiente dela, pessoal, ela pode ser cultivada no sol pleno. Então, quando ela é cultivada a sol pleno, ela fica... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Não sei se a claridade tá ajudando. Com as bordas aqui, ó, bem vermelhinhas. Esse meu vaso aqui, eu tô cultivando ele em sol pleno. Então, principalmente o sol da tarde. Onde ele tá, pega muito sol. Que é ali na frente. Então, ela fica, olha, com essas beiradinhas, olha, bem... Olha, aqui. Bem vermelhinhas, assim, rosadinhas. Né? Como essa jade aqui também, que fica com as beiradinhas, né? Essa é uma craslovata. E essa é a craslovata agora. E ela fica assim. E ela pode ser cultivada também a meia sombra. Tem gente que cultiva até dentro de casa. Só que tem que... Você pode ser cultivada na beirada... No beiral de uma janela que bata um pouquinho de sol. Nem que for o sol da manhã. Ou muita luminosidade, que a gente chama meia sombra, né? Muita luminosidade. Eu tenho um vaso aqui. Deixa eu pôr aqui. Olha. Ela é boa também, pessoal. Deixa eu trocar aqui de lugar. Esse vaso tá bem pesado. É um vaso de cimento. Ela é muito boa. Vou abaixar a câmera aqui pra vocês verem. Olha. Deixa eu pôr mais pertinho. Pra fazer terrários. Esse meu terrário aqui... Aqui. Ó, eu tenho uma dela. Eu fiz... Eu tenho o passo a passo desse terrário. Ó, tá vendo? Ela tá mais verdinha, vocês perceberam? Olha. Dentro desse terrário. Então, porque ela não tá batendo sol. Esse terrário, ele fica na porta da minha sala ali. Coloquei ele lá. E ele não bate sol direto. Mas bate muita luminosidade. Só que ela não fica com as pontinhas rosadas. Ela fica assim, nesse tom diferente dessa. Mais verde. Vocês perceberam, né? O terrário tá muito bonitinho, ó. Fiz há algum tempo esse terrário. Ó. E nele, eu resolvi colocar na época... Uma crássula... É... O vatagolo. Devido a ela se dar muito bem em terrários. Em lugares de meia sombra, tá? Aí, vai... Do lugar que vocês têm pra colocar ela. Do que vocês mais gostam. Ela mais assim, verde. Ou ela mais assim, rosadinha. Tá? É... O crescimento dela, pessoal, ele não é muito rápido. Eu tenho essa daqui há muito tempo. Essa daqui do vaso grande. Né? Essa aqui. Deixa eu pôr pra cá. Meu terrário. Então, essa daqui eu tenho ela há bastante tempo. E ela não tá tão grande assim. Eu não lembro quanto tempo eu tenho essa planta. Mas, talvez, já há uns dois anos. E ela tá assim ainda. E eu acho muito bonito essa característica dela. Do tronquinho, né? O caule dela. Acho muito bonito esse tronquinho dela. Fica meio lenhoso, né? Ela é muito... Fica muito bonita pra bonsai também. Ela é muito usada pra bonsai. E ela fica parecendo uma arvorezinha, né? Ó. E vai soltando as mudas assim, ó. Como essa aqui. Essa aqui tem uma aqui. Essas daqui não. Elas estão sozinhas. E vai soltando assim no caule. No próprio caule. Mudinhas. Eu acho ela muito bonita. Bom, gente. Eu acho que o que eu tinha pra falar dela era isso, né? Sobre o cultivar dela é esse. Eu espero que... É uma planta, pra mim, simples, né? De cultivar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. É isso aí, então, gente. A Riete, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Que eu tenha... Se você tinha alguma dúvida, que eu tenha explicado, né? Sobre a sua dúvida. E espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir. Se inscrevam no canal, se não for inscrita. Quero agradecer porque ficaram comigo até aqui. Comentem, compartilhem. Não esqueçam de ativar aquele sininho. Que é importante. Assim, vocês recebem mensagens dos meus novos vídeos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!